Senhoras e senhores ministros, eu vou iniciar essa sessão fazendo um registro. No último dia 3 de maio, domingo passado, em Brasília, profissionais de imprensa foram agredidos quando faziam a cobertura jornalística de uma manifestação política. Foram agredidos os profissionais e assim também foi agredida a democracia. Lembro que no dia 3 de maio, celebrava-se o dia da liberdade de imprensa. A data comemorativa foi definida pelas Nações Unidas em homenagem ao artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz o seguinte, o artigo 19, abro aspas, Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar e receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Fecho aspas. Trata-se, portanto, de data de elevada importância em um Estado democrático de direito, o que torna as agressões ainda mais lamentáveis e intoleráveis. Por isso, em nome da Corte, gostaria de deixar registrado na ata desta décima sessão ordinária do plenário, o nosso repúdio a todo e qualquer tipo de agressão aos profissionais da imprensa, devendo a conduta dos agressores ser devidamente apurada pelas autoridades competentes. Sem imprensa livre, não há liberdade de expressão e de informação. Sem imprensa livre, não há democracia. Desde a Constituição de 1988, temos assistido ao contínuo avanço e fortalecimento das instituições democráticas brasileiras. Devemos tais avanços, em grande medida, exatamente à imprensa, que amplia as fronteiras do acesso à informação e da livre expressão política, intelectual, cultural e científica. Estamos enfrentando uma pandemia sem precedentes em nosso país e no mundo, com reflexos dramáticos para nós, na vida de inúmeros brasileiros. A imprensa tem realizado um trabalho de excelência em auxiliar nas informações necessárias à prevenção da sociedade e, muitas vezes, colocando sua própria saúde dos profissionais da imprensa em risco. Mais do que nunca é momento de união. Devemos prestigiar a concórdia, a tolerância e o diálogo, bem como exercitar a solidariedade e o espírito coletivo. É momento de harmonia, de equilíbrio e de ação coordenada entre as instituições e os poderes da República e os entes da Federação. As divergências existem, pois elas são naturais na democracia. Como disse a filósofa Hannah Arendt e como venho reverberando, e repito desde o meu discurso de posse que a citei, a seguinte frase, o poder que não é plural é violência. Repito e sublinho, o poder que não é plural é violência. Na democracia, as divergências são equacionadas pelas vias institucionais adequadas, pré-estabelecidas na Constituição, a qual dita as regras do jogo democrático. Recordo que as irresignações contra decisões deste Supremo Tribunal Federal se dão por meio dos recursos cabíveis, jamais por meio de agressões ou de ameaças a esta instituição centenária ou a qualquer um dos seus ministros individualmente. O Supremo Tribunal Federal é o guardião máximo da Constituição Federal e das leis. É a última trincheira da defesa dos direitos fundamentais e dos direitos humanos em nosso país. Neste momento delicado de nossa história, esta Suprema Corte segue trabalhando arduamente, por meio de julgamentos à distância, priorizando a apreciação das questões relativas à pandemia. Até a poucos instantes, haviam sido registrados 1.660 processos e já proferidas 1.473 decisões desta Corte acerca da pandemia. Desde o dia 12 de março, o Tribunal já julgou 3.319 processos colegiadamente em sessões do Plenário e das turmas. E repito, não há Suprema Corte no mundo que julgue colegiadamente o número de processos que nós julgamos no nosso Supremo Tribunal Federal brasileiro. Em sete sessões realizadas por videoconferência, o Plenário apreciou 16 referendos em medidas cautelares, todas elas relacionadas à pandemia, assim como hoje continuaremos a analisar outras medidas também relacionadas à pandemia. Estamos trabalhando para garantir a segurança jurídica, a fim de que cruzemos este momento dramático do país, tendo como prioridade a defesa da saúde e da vida das pessoas, aliada à defesa do emprego e da capacidade produtiva. Por isso, reitero que afirmei recentemente neste Plenário, não há solução para as crises fora da legalidade constitucional e da democracia, ambas salvaguardadas pelo Supremo Tribunal Federal. Todos os poderes da República e os entes da Federação e todas as instituições do Estado Brasileiro devem atuar dentro dos limites da Constituição de 1988 e das leis do país e com total respeito aos valores democráticos. A Constituição governa os que governam. Aprego para continuidade de julgamento.